A audiência pública na Câmara Municipal, convocada pela Comissão de Indústria, Comércio, Agropecuária e Turismo, discutiu a revisão da Lei do Silêncio de 1992. Participaram vereadores, artistas, representantes do comércio, turismo e Ministério Público Estadual. Objetivo é encontrar o equilíbrio entre donos de bares, músicos e os moradores que se incomodam com o barulho. Eu gostaria que os senhores vereadores não se esquecessem de nós moradores, povo sofrido, no meu bairro é um bairro residencial, com pessoas idosas, pessoas doentes, saúde frágil. Eu nunca vi a cidade passar por uma situação tão caótica como está passando agora. Todos nós geramos empregos, fomentamos o comércio, hotéis, restaurantes, etc. Espero que hoje tenhamos uma solução para resolver esse problema, porque esse problema vai acontecer sempre. Mato Grosso do Sul é referência nacional na questão da música para todo o Brasil. Se nós pegarmos hoje, dos 30 maiores artistas do segmento sertanejo, sucesso em todo o Brasil, nós temos de 8 a 10 artistas. Essa questão da arrecadação dos impostos, nós podemos até criar um movimento junto à sociedade, que todo e qualquer ISS gerado com música ou com arte, um percentual disso seja revertido a entidades carentes. A adequação da lei, que completa 26 anos, foi defendida por todos. O segundo vice-presidente da Casa, Eduardo Romero, elencou pontos prioritários na discussão. Primeiro, a derrubada do veto a este artigo no plano diretor. Segundo, que a Semadur, e aí eu sugiro a Semadur por ser o órgão de maior competência na fiscalização e que, no fundo, é quem a gente acaba mais se referenciando a essas ações, possa capitanear a constituição de um grupo técnico com representantes do Legislativo, da sociedade civil organizada, do próprio Executivo, do Ministério Público e outras instituições que queiram participar, para que, em um prazo exíguo, este grupo capitaneado pela Semadur, possa, de fato e concretamente, analisar as alterações que são necessárias para a lei de uso e ocupação do solo. O secretário municipal de meio ambiente e gestão urbana, Luiz Eduardo Costa, anunciou que algumas questões referentes a zoneamento foram alteradas com o plano diretor, permitindo a instalação de bares em toda a cidade. Nós temos uma notícia que é fresquinha, que é do plano diretor, que vai mudar, que vai ajudar, inclusive, muitos senhores. Mudou o que era do zoneamento antes, que colocava algumas zonas, sem possibilidade de execução de barco, execução de música, e isso foi alterado. O plano diretor já coloca isso, deixando a toda a cidade poder ter o barco, execução. O presidente da Associação dos Bares e Restaurantes, Juliano Batistel, mencionou que são 8 mil empregos diretos gerados por 1.300 empresas. O presidente da comissão, João César Mato Grosso, defendeu uma legislação que acompanha o crescimento da cidade. É ouvindo a população, ouvindo as classes, ouvindo o poder público, essa troca de ideia e de sentimento favorável e contra, que a gente vai, com certeza, fazer com que a legislação caminhe para a frente, respeitando a todos. Acredito que a melhor lei seja a lei do bom senso, e que nós entendamos que o meu direito termina quando começa o seu, e que nós precisamos fazer com que a legislação da nossa cidade acompanhe o crescimento dela.